Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu vou falar de política. O meu primeiro convidado de hoje é o deputado federal Werlis Rocha, do PSDB. E vamos falar de eleições municipais, o apoio do partido dele, possivelmente o grupo do vereador Raimundo Vaz, aqui na disputa de Rio Branco. Tem também a questão de Cruzeiro do Sul, onde o PSDB está tirando da coligação do PMDB alguns partidos. Já já a gente fala disso. Deixa eu falar aqui da Copserge, que é uma cooperativa que está há 16 anos criando oportunidades para seus cooperados, trabalhando com responsabilidade, solidariedade e a participação de todos. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a Copserge, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando. E agradeço muito a Deus que por lá eu consegui a minha casa. Bati em várias portas, ninguém queria me dar oportunidade, a Copserge me deu oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da Copserge. Significa muito para mim que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi com o interesse dos oito anos e consegui um emprego na Copserge. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a Copserge me deu a oportunidade. Cooperativa Copserge. Lugar de gente feliz. Esse é o lugar onde todos têm a oportunidade de crescer e realizar os seus sonhos. Copserge, há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Agora eu convido o deputado federal Erlis Rocha. Por favor, deputado, venha para cá. Boa noite. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo bem. Deputado, desde que a informação veio a público na semana passada, muita gente se surpreendeu com a possibilidade do PSDB, que é o seu partido, e compor com um grupo de partidos que já tem como pré-candidato aqui em Rio Branco o vereador Raimundo Vaz. Essa aliança está acertada? Ela está bem encaminhada, a aliança. O Raimundo Vaz é alguém que conhece, talvez, da oposição. Quem mais conhece a prefeitura de Rio Branco seja o vereador Raimundo Vaz. É funcionário da casa já há muito tempo, há mais de 30 anos, e alguém que, sem dúvida alguma, está preparado para os debates, para os embates e para uma boa gestão. Então, acho que não vejo nenhum, nada que desmereça ou descredencie o Raimundo para ser um prefeito da nossa capital. O senhor sempre disse que as eleições municipais, as discussões vão ficar a cargo da executiva municipal do PSDB. Mas o senhor é a maior liderança do partido no Estado. Então, a sua palavra tem peso. Qual foi o critério, então, para escolher esse grupo e não os demais grupos da oposição? Olha, Rogério, nós adotamos uma postura diferente das outras gestões dentro do PSDB. Nós demos plena liberdade para os executivos municipais negociarem, tratarem das discussões internas também, dentro das chapas proporcionais e da majoritária. E isso foi feito. Veja que os únicos óbvios que nós temos são alianças com partidos que hoje estão no governo, mais especificamente o PT e o PCdoB. Mas fora disso, as nossas executivas municipais têm plena liberdade para compor alianças com os demais partidos. Então, aqui em Rio Branco não foi diferente. A executiva municipal lançou uma pré-candidatura do Francideu, de alguém capacitado, um jovem, que teve uma boa votação. É o primeiro suplente deputado estadual, alguém que tem um espaço garantido já dentro do partido e que, ao longo desse processo, colocou seu nome e fortaleceu o nosso partido. Nós tínhamos uma outra pré-candidata que, infelizmente, nos deixou e foi para frente. Lá também é um excelente quadro. Não posso aqui dizer o contrário. Mas a executiva entendeu que seria importante para o partido, não só para a questão local, para Rio Branco, mas para o partido também uma aliança com um grupo de partidos que tem hoje o vereador Vaz como pré-candidato a prefeito. Nós ainda não batemos o martelo na cabeça da chapa, mas a possibilidade é grande. E aí, assim, fora isso, nós temos o apoio desses partidos aos nossos pré-candidatos no interior, em especial o Cruzeiro do Sul. É porque aí essa negociação envolve a ex-deputada Antônia Lúcia, que detém o controle de quatro partidos. Cinco, né? Agora são cinco. Então, e lá em Cruzeiro do Sul, esses cinco partidos apoiariam o candidato do PSDB, Henrique Afonso? Isso. Nós retiramos da chapa do PMDB cinco partidos, os tempos de televisão de cinco partidos, que vêm somar conosco, e mais, pelo menos, 30 candidatos a vereador. Mas esses candidatos não vão ficar do lado de lá, deputado? Não, eu acredito... O Henrique Afonso vai ficar só com a sigla? Veja, para a gente nós temos um candidato que tem uma desvoltura muito boa na televisão. Então, não tenho dúvida que, num debate, o Henrique, ele se sairá muito melhor do que os outros candidatos. E esses cinco partidos, eles somam um tempo que é muito precioso para a gente, tempo de rádio e de televisão. E você que conhece bem, Cruzeiro do Sul, sabe que o tempo de televisão é importante para dentro da zona urbana. E o rádio, principalmente. E o rádio na zona rural. Então, nós temos um candidato que sabe usar, que tem o que mostrar, porque foi deputado federal já por três mandatos, que trouxe vários benefícios para Cruzeiro do Sul. E que com esse incremento, mais esses cinco partidos com mais tempo de televisão, certamente isso vai nos ajudar muito. Deputado, tem outra questão interna do PSDB e que envolve o ex-presidente da legenda, o ex-deputado Márcio Bittar, que recentemente lançou o filho dele pré-candidato a vereador pelo PSDB. Ele que defendia que o PSDB não tivesse candidatura própria, agora mudou de opinião, defende que o PSDB tenha candidato, mantenha Francineudo na disputa. Por que essa mudança de opinião? Como é que o partido vai decidir isso? Porque ele também tem voz ativa. Tem, Rogério. O Márcio tem um espaço no partido. Inegavelmente é uma das grandes lideranças do nosso partido. Mas é uma coisa que quem tem que explicar é o Márcio. Eu continuo defendendo que nós teríamos que ter uma candidatura única da oposição. Mas vejo que isso, nesse momento, é impossível de acontecer. Acho que nós não podemos trilhar o caminho do embate com os outros candidatos de oposição para deixar abertas as portas para um eventual segundo turno. Não sou daqueles que acreditam que é uma condição sine qua non para se ganhar uma eleição, essa unidade no primeiro turno, mas acho que era importante existir a unidade. Mas como ela não é impossível, o PSDB escolhe o melhor caminho. Mas na questão da chapa de vereadores, eventualmente se o pré-candidato Francineu do Costa, pré-candidato a prefeito, for disputar a candidatura a vereador, como é que o senhor vê isso, já com mais um nome forte na chapa? Olha, nós temos uma excelente chapa de vereadores. Nós temos vários puxadores de votos. E eu não acredito que se houver essa mudança, e o Francineu do Poracaso, ele vir a disputar uma vaga na Câmara de Rio Branco, ele vai atrapalhar alguém. Eu acho que soma, nós temos aí vários candidatos fortes, posso citar até alguns nomes. O Célio Gadelha, um nome que sempre teve uma boa votação. Nós temos o Clésio, que é o nosso vereador hoje, que é alguém que também teve uma excelente votação. O próprio Francineu do. O Francineu do que teve. Nós temos vários candidatos. E tem muita gente nova que está vindo para somar nessa chapa. Eu acho que a nossa chapa é uma das melhores, se não a melhor. Lógico que nós não temos a estrutura, mas eu acredito que essa eleição, a Polícia Federal, o Ministério Público, vamos fiscalizar, que tem quem está no governo. Mas nós vamos vir com a excelente chapa. Também se especulou sobre a possibilidade de Tião Bocalon compor com esse grupo que o PSDB já está se aproximando. Isso procede, deputado? Eu acho que a conversa da municipal foi com todos os partidos. Eu ainda torço para que essa aliança englobe também o Democratas, que é um partido que tem uma identidade muito próxima com o PSDB. E acho até que seria alguém que ocuparia um espaço importante nessa chapa. Mas, como eu disse, nós não vemos a candidatura única como uma coisa inquestionável. Nós torcemos para que tenhamos uma candidatura única. Mas, deputado, tem uma questão que eu quero abordar aqui e não o faria se realmente não fosse pertinente. O senhor tem recebido muitas críticas aqui no Acre de seus opositores e isso tem se tornado uma coisa que está acima da média. Aí eu pergunto, o senhor acha que de fato está indo no caminho certo, já que tem tanta gente falando mal do senhor? Olha, Rogério, o que eu te digo é o seguinte. Eu fui eleito com uma votação muito boa. Agradeço muito ao povo do meu estado pela votação que eu tive. Sinceramente, não esperava a votação que tive. Pelas condições que eu disputei a eleição, acho que você sabe como foi a nossa eleição. E o que eu tenho para fazer, para retribuir esse carinho da população, esse voto de confiança que eu tive, é trabalhar. E tenho trabalhado muito, muito mesmo. Eu sou o parlamentar que mais usa a tribuna, sou o parlamentar que tem o maior número de projetos apresentados, sou o parlamentar que está atuando no maior número de comissões possíveis. Trabalho de segunda a segunda, praticamente. Às vezes eu deixo um domingo para a família. Mas tenho trabalhado muito. Isso tudo é com a intenção de honrar aquelas pessoas que confiaram na gente. Acredito que essas pessoas, muita gente, inclusive da própria oposição, você falou do outro lado, mas da oposição, estão incomodados por conta dessa atuação. Eu te digo o seguinte, eu quebrei alguns mitos. Diziam que deputado federal não usa a tribuna. Usa a tribuna todo dia, se quiser, e se quiser mais de uma vez. Como teve vezes aí de a gente usar a tribuna cinco vezes num dia só, debatendo projetos. Agora, você não pode chegar lá com discurso vazio. Você tem que chegar lá para debater uma matéria, você tem que ler a matéria, você tem que estar inteirado do assunto, ou então discutir um grande tema nacional. E eu tenho feito isso. Diga-se também que o senhor recebe críticas, mas ao mesmo tempo já colocaram o senhor, inclusive em chapa majoritária, para 2018. Quer dizer, a bolsa de apostas também... Então, isso é sinal que as críticas são, na verdade, um temor pelo crescimento da gente. E graças a Deus isso... E aí eu quero aqui, mais uma vez, reconhecer. O trabalho não é só meu. Graças a Deus eu tenho uma equipe no Estado inteiro que me ajuda e me ajuda muito. Talvez eu faça a menor parte desse trabalho. Mas minha equipe é muito boa. E eu não canso de elogiar o trabalho deles, que estão aí incansavelmente. Quando eu não estou no ar, que eles estão aqui. E lá em Brasília também. Mas o que eu digo, talvez esse trabalho nosso esteja incomodando muita gente. E o que eu posso fazer é continuar trabalhando e trabalhando mais. Em relação às emendas do senhor deputado, tem conseguido liberar? Eu vou te dar um número agora. Eu fiquei surpreso. Eu estou entre os três deputados que mais liberou emenda para o Estado. E se sair uma emenda que nós estamos com ela empenhada agora, talvez eu seja o parlamentar que mais liberou emenda, pelo menos nesse primeiro ano. Isso para mim vai ser motivo de comemoração. Porque alguém que era da oposição ou é da oposição, liberar emendas, mais emendas do que os parlamentares que estavam na base do governo. Deputado, o senhor tem buscado também, além disso, questões mais amplas, além do Acre. Digamos, essa discussão sobre o Mercosul, com o parlamento do Mercosul. O senhor está entrando em bandeiras internacionais. Rogério, eu estou presidindo uma das comissões mais importantes do Parlaçu, que é a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, Saúde, Turismo. E isso, para a gente, é uma porta que se abre. Nós tivemos a oportunidade de trazer para Rio Branco um grupo de pesquisadores, de estudiosos, da comunidade europeia, mais especificamente do País Básco. e isso nós queremos trazer mais pessoas para cá, para ter esse intercâmbio, para trazer ideias, para colaborar com o meu Estado. No próximo dia 11 de agosto, nós vamos ter lá em Montevidéu um debate sobre turismo. Nós temos no Acre um potencial muito grande na região de Cruzeiro do Sul, na Serra do Divisor. Nós temos aí todos os anos milhares e milhares de argentinos que descem para o sul do Brasil, vão para as praias de Santa Catarina, e que podem ter a oportunidade de conhecer a Amazônia brasileira. Nós estamos no trabalho com o SEBRAE lá em Cruzeiro do Sul para fazer o estudo de viabilidade disso. Nós temos aí em contato com o governo argentino, inclusive, para tentar viabilizar isso. Agora nós precisamos que o empresário acreano, ele acredite no seu Estado. Não é só o governo que dá dinheiro. Agora o empresário tem que abrir a sua mente e ver que nós temos possibilidades de oferir lucro, de trazer desenvolvimento para o nosso Estado, com o turismo, com a venda dos nossos produtos. Nós temos produtos que certamente terão mercados. Agora precisa que o empresário tenha essa visão de buscar novos mercados. Não ficar só dependendo do governo. Então nós estamos trabalhando nessas áreas. Conversei com o deputado federal Werles Rocha, do PSDB. Obrigado pela vinda, deputado. Eu que agradeço, Rogério. Estou sempre à sua disposição. Muito bem, vamos fazer o intervalo. Aguarde só um instante. Voltamos já. Legenda Adriana Zanotto